Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Cristo de esplendor, na treva oculta farás, Suas luz de luz nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos desde esta noite, relai do céu vosso sono. Em vossa paz descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, pele fiel nossa mente, A vossa besta proteja, quem nos amou fielmente. De quem sou nosso atendemos, friais planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo impiedoso, a voz e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Meu corpo no repouso, está tranquilo. Pai, meu Deus, por quem vós me refugio, De vós, Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de nós Deus inspirou uma admirável afeição Deus santos que habitam sua terra Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilho Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Ó Senhor, sois minha herança e minha graça Meu destino está seguro em todas as mãos Fui demarcada para minha melhor terra E eu exulto de alegria em minha herança Eu indico o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se eu tenho a meu lado não vacilo Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejuvila de alegria E até meu corpo no remunso está tranquilo Pois na vez de me deixar entregue a morte Nem vosso amigo conhecer a corrupção Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Feliz Delícia eterna e alegria ao vosso lado Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio a glória e sempre amém Meu corpo no repouso Está tranquilo Que o próprio Deus da paz Vui e santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho Ao Espírito Santo Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Salvei-nos Senhor quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente virgem com o Cristo Nosso corpo repouso em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes ó Senhor Glória ao Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Deus E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Irem em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Ó Mãe do Redentor, do céu aporta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, Virgem pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós, eu vi suave O anjo te saudando com o seu ave Amém 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 Amém